Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Me chamo Felipe Gaspar e sou o professor da Batalha do Tank E agora tá chegando a hora, o grande momento Dia 13 agora vai acontecer o evento Tank vs Museu Team Tank, Orochi, Johnny, Fael, Samurai Team Museu, Drekka, Cid, Alves, Zen Bagulho, vai ficar loucão, tudo é restrito que vão ser resolvida Mas galera, se tu vir aqui vai me dar duas coisas Primeiro, teve uma troca de local Não vai ser mais na bolha Vai ser do ladinho, do ladinho, do ladinho 50, 100 metros do lado Pra quem não conhece, Beta A casa que é do lado do Teatro Municipal Do lado do Betrô também É mais fácil, é certo Cai mais de 400 pessoas a mais A Bela está na manila Então eles vêm aqui na troca Em questão de melhoria, vão pra evento e pra galera toda Então de coração aberto, chegando ao Código Geral Vai cair de verdade, não vai ao evento A galera toda, tudo animada Então, mano, o bagulho vai cair de verdade Muito louco mesmo É, obrigado a todo mundo que acompanha Espero que vocês venham comparecer no evento em pelo, tá ligado? Vai ter show no Sunnit Vai ter fã que exime no GB com o Gabriel do Moreno O bagulho vai ficar muito de verdade, mano É um dos melhores eventos O bagulho está ficando de verdade Está vindo de amigo também de São Paulo fazer visita Vai ter as participações especiais Empresa da Tank Family Então, cara, quem não gosta de rap não perde tempo Vai ser um dos maiores eventos do ano, se não o maior No centro do Rio Primeiro evento do tanque do Rio oficialmente Com 100% tudo do tanque Então, conto com a presença de vocês Eu conto com todo mundo E vai cair de verdade pra caralho Compartilha aí Posta nos comentários Qual o time vai ganhar Quem é da torcida Aqui embaixo No evento Tem o link Da Inventa Online Tem aqui embaixo Também Tem o link Tudo certinho Do endereço O local E o link Do evento também Então, vai lá Confirma Tem mais de 8 mil interessados Confirma lá Confirma a presença Ah, galera Pode ficar tranquilo também Quem comprou o ingresso pela bolha Os ingressos anteriores Não vai mudar nada Online ou não Só empreender os vouchers E tudo certo Então, vai ficar muito bom Muito de verdade mesmo Eu conto com a presença de todo mundo E, mano Não tem desculpa Dia 3 é o dia de rap Tá ligado? Quem não for Vai olhar no YouTube Depois vai ficar tristão Então, essa que vai acontecer Essa que é a verdade Conto com vocês lá Conto com todo mundo E, lógico Conto com o time Tank também O bagulho vai ficar muito de verdade Muito obrigado a todo mundo Aqui embaixo na descrição Tem todos os detalhes E não perde tempo